Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. Duas informações importantes, torcido do Santos vai gostar, situação de Camacho vem à tona com adeus próximo. E a segunda informação, uma cena inusitada que aconteceu nos protestos de ontem da torcida organizada do Santos. A torcida propôs uma partida entre uma seleção dos torcedores contra o time principal do Santos. Vamos saber detalhes dessa informação, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, o volante Camacho chegou ao Santos vindo do rival Corinthians, aliás, o Corinthians que é o próximo adversário do Santos na quarta-feira. Pois ele veio do rival Corinthians e em pouco tempo conseguiu conquistar a vaga de titular. Mas aos poucos foi perdendo espaço, logo depois começou a alternar as entradas aí o time e foi virando uma simples opção. O jogador tem atuado aí como o primeiro e segundo homem do meio de campo, suas atuações nunca conseguiram ganhar a confiança do torcedor, que sempre foi contra as suas entradas no time titular. A relação tem ficado cada vez pior, a torcida realmente critica o jogador com diversos protestos da torcida, tendo camisa 29 como um dos principais alvos, ele e o Natan. Agora o atleta pode estar de saída, Camacho tem contrato com o Santos até o fim da temporada, portanto vai até o final de dezembro, e já foi avisado que seu vínculo não será estendido pela diretoria. Além disso, em caso de proposta oficial, o Peixe não vai colocar dificuldades para liberar. O Goiás tinha interesse nesse jogador, demonstrou interesse, fez sondagens inclusive, através de um empréstimo gratuito, pagando apenas o salário ou parte do salário. Mas as tratativas não tiveram desenvolvimento que pode acontecer nas próximas semanas com a abertura da janela de transferências. A lesão do Alisson fez com que a diretoria colocasse na lista de contratações a chegada de um volante, o que também diminuiria os espaços para Camacho. Portanto, a ideia da diretoria é não renovar o contrato de Camacho, a não ser que o Dair Helman veja ele como uma boa opção para o elenco do Santos. E um fato inusitado aconteceu no protesto de ontem, protesto que os líderes das torcidas conversaram inclusive com o Dair Helman, com a comissão técnica e conversaram também com os jogadores sem acesso da imprensa nessa conversa. E um fato inusitado chamou muito a atenção, uma partida entre torcida e time do Santos. Ou seja, a torcida organizaria um time com 10 jogadores na linha e um goleiro e desafiou o time principal do Santos, o que foi prontamente recusado pela comissão técnica. Levaram medo, será? Não, obviamente que não, né? Mas o risco aí de lesão e tal, porque a torcida vem com um certo ímpeto para realmente provar que o time do Santos falta garra para essa partida. E a comissão técnica não quis arriscar. Mas imagina se realmente acontece uma partida dessas e o time da torcida ganha a partida. Claro que o time principal do Santos não iria como se fosse uma decisão, mas haveria realmente a possibilidade do time da torcida ganhar. E se ganha e algum jogador, amador no caso, consegue se destacar nessa partida, poderia até, quem sabe, ganhar uma oportunidade aí no elenco do Santos. A Gazeta Esportiva apurou que a ideia dos torcedores era mostrar que há uma semelhança técnica entre a equipe do Santos e o time montado pela torcida e fugir do comum para chamar a atenção. E realmente chamou a atenção a cobrança feita pelos torcedores. Também foi apurado pela reportagem que os torcedores não propuseram aí uma aposta para a partida. A ideia era apenas gerar um impacto no protesto. O Santos que volta a campo na próxima quarta-feira, semana que vem já tem jogo, 20 horas contra o Corinthians na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. E os ingressos já estão liberados para toda a nação santista. Das informações do Santos aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem notícias importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.